Música Mais um vídeo do Bernard, começando pra vocês com essa moto imunda aqui Pode trocar uma ideia que hoje eu tô indo lá fazer um exame Porque deu pedra na vesícula, cara Tô fudido de saúde Marquei um médico lá em BC Tava passado no hospital hoje pra pegar meu último aula E o exame deu lá SBBS SBBS no corpo E aí como é que vocês estão? É sempre que eu não faço um motoblog, toda vez que eu faço dá uma nostalgia Desde quando eu comecei com esse negócio, puta merda Música E aí ficamos parados porque como eu tinha colocado em dois vídeos atrás, né? Essa pandemia aí não deixa a gente sair de casa O governador colocando o decreto de quem sai de casa tem uma multa Privando nossa liberdade Já vem que a gente tem um motoblog, né mano? Então agora por causa de motivos de saúde eu tenho que sair de casa Tive uma crise dos infernos por causa das pedras Tive uma crise dos infernos por causa das pedras E eu não consegui nem dormir direito De tanta dor que foi, cara E eu já tive pedra no rio, hein? E eu sei quanto que dói também Pra quem não conhece a cidade que é em Tajaí, em Santa Catarina Tajaí e Balneário são cidades de estrinha Balneário por Rio, né? Se a gente não vai falar de Balneário Mas tem diversos Balneários por aqui Por essa região Então estamos indo lá Balneário com o Dorinho fazer nosso exame Chegou um tempo sem andar com essa moto aqui Você dá uma acelerada Rapaz! É muita adrenalina A puxada é muito forte O retorno, o retorno Como o Rafa falou Essa moto faz barulho gostoso Até na desaceleração, cara É muito foda, velho E ele tem uma 0.9 O cara colocou certo Vou confessar pra vocês que eu tomei um pouquinho de susto, viu? Se eu já avançar aqui, eu vou virar com a parte direita Esse cara também Não sei se vocês... Mas aquele vendaval que teve em Santa Catarina Essa moto caiu E ela caiu aqui pra direita e cortou um pouco do retrovisor O retrovisor tá pra dentro Mágica até que cortou o reservatório de fluido no freio aqui da frente Tem que tomar cuidado pra dentar a bolha agora, né? Não é muito forte Tô reparando agora Tô reparando agora Que aqui ó Ela tá mais pra fora E aqui tá mais pra dentro A haste Não tá de tortada não Isso aqui né Que eu vou morar no litoral Normal Vou pintar E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí